A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, a terra, arrima-te num pé, vai para o seu vestido, para mais perto da terra. Ai, com essas pensas, as avó tens uma rosca, ela dá comida a lar e a merda que és tu dás à mosca. Foda-se, ela lá mete os ovinhos, depois dá para comer para os coelhinhos. O mal que falou da pena, agora ela já morreu, a tua avó morreu porque foi o último que a fodeu. Ah, não aguentou bem depressa, lá morreu por volta do stress. Morreu, mas eu não consigo filmar. Morreu porque foste um sobrevivente no acidente. Viva, tem três, dois, um. Quando era tal bom, cresceu por outra peça, até que ela se espetou no acidente de avião do Everest. Dito sobrevivente, ela comeu carne humana, até que comeu melcalipe de carne de humano. É bom, mano, mano, mano. Eu rimo o carne humana com carne humana. Este é um clássico, meu. Morreu para a Mol. Fatal é fatal. Morreu para a Tony G. Morreu para a Tony G. Morreu para a Tony G. Morreu para a terceira, senhor. Fatal a ti não foi suficiente. Este não foi suficiente. Este não foi suficiente. Este não foi suficiente. Tony G um passo mais... Na game é isto, na game é isto? Salte aqui! A polícia fechou a roda, mas nunca fechou o Beres, isto é roda, o Univer, isto é roda. A polícia fechou a roda, mas nunca fechou o Beres, isto é roda, o Univer, isto é roda, o Univer, isto é roda, o Univer, o Univer, o Univer, o Univer. Sei que às vezes o maldito gostava de ser uma mosca, sabe que foda a mãe dele, posição de mosca. Por isso é que a perna meia é encurvada, porque ela sempre que eu falo acaba na curva dobrada. Mas autógico, por isso é que ficas em primeiras fases, eu posso ser mosca, meto o olho em tudo que fazes, e não, daqui não te sabes nem a voar, daqui desta fase tu não vais passar. A sério, essas rimas não são quentes, pelo menos amenas, da maneira que tens corno de pensar para que te guiabas por antenas. Mas olha, a sério, tipo formiga, da maneira que viaste gay e foi no balneário, formiga. Mano, mas tu olha a sequela, isto é frio, porque eu sou uma serra, isto é estrela, e eu sou o quê? Aqui em Portugal. Foda-se, já me esqueci o que ia dizer, mas é tal e qual. Que puta de apriela, tu é que é da sequela, eu sou mais tipo a Cinderella. Por isso é que eu mando, perdi o meu sapatinho, e da maneira como eu te sei gay, queria-me comer de cantinho. Mas tu falas isso e nem notas, se eu fosse a Cinderella nunca calçavas as voltas. Olha para ela com o sapato fudido, como o teu pé está atuado, do partido. Mano, és buco, percebemos que és marado. Eu não calçava as voltas, eu era calçado. Porque eu sou uma princesa da Disney, ok? Foi na Disney que eu atuava pela primeira vez que eu peguei. Não era de voltas, eu era calçado, e esse pé está atuado até mal calcificado. Olha para esse outro, mano, que pé fudido. Isto é tipo o pé do dente, está partido. Mal calcificado, mano. Calcificado, calcificado, calcificado. Mano, qual foi a cena que assim entregam tuas botas que eu não me vejo, mano? O teu pé ficou assim, foi os dois calcificados. Ah, cá está? Ok. Não, é calce. Calcita a boi. Eles estão a descu... Não, eu estou a descu... Marulho para a mão! Calcificado. Pronto. 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 Obrigado.